Olha aí galera, cachorro amarrado viu, dica negão, só falei assim, hidraiana viu, olha olha a soltura dessa tanjufema aqui pra vocês aqui, pros predadores vêm comer viu, segura os cachorros viu, sai, 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 olha lá galera, olha lá, olha lá, foi isso embora viu, vai cachorinho, olha aí, pra não dizer que eu peguei o tejuzinho aí, tá tudo batido viu, o pequenininho foi que correu nele viu, aí, tá tudo aí, a gente tá carregando a banana, vamos descendo por aqui pra dar banho nos cachorros, tchau e obrigado viu, pega, cadê ele vai, os cachorros tão dando uma batida ali, cadê ele, cadê ele vai, dá uma batida boa aí galera, os cachorros tão frio, vai sair viu, se der alguma coisa não mostra o resultado a vocês, os cachorros deram uma barroada num bicho aqui, e tiraram pra cá subir, cadê ele, 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 esse cachorrinho achou agora, é não, é na batida, tá na batida, cadê ele, cadê ele, cadê ele, tá na batida aí galera, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr se der alguma coisa eu ainda mostrei o resultado a vocês, hein xai, obrigado cachorro tá acuado, viu galera olha lá, olha lá olha lá, o cachorro acuado lá, viu ega tá acuado, viu botaram de baixo, cara quem achou foi o cachorro preto, viu e é isso aí daqui a pouco eu mostro o resultado a vocês, viu cadê ele, véi olha lá, olha deixa eu chamar eita menino, quem sai o valor like, viu cadê ele, véi pega olha aí, cachorrinho aí, só tem o teju pra ele, lá em cima correu ainda, viu correu e piano correu bonito sorrinho novinho vem tudo pela frente cadê ele, nego vamos ver se eu chego lá, viu galera mata aqui, Herminho vamos lá, o cachorrão tá cadê ele, velho provavelmente é formigueiro, viu daqui a pouco eu chego lá, galera chá e obrigado, viu olha aí é isso aí, menino chá e obrigado, viu tá acuado, viu tá acuado no formigueiro, velho eita esse aqui não tem como não pegar não, viu moçada mas aqui tá acuado, tá botou pegado, menino botou valendo cadê ele, velho cadê ele, nego coara de rico cadê ele, nego é uma morada antiga, cara cadê ele, nego, velho pega pega o bicho cadê ele, meu filho cadê ele, nego cadê ele, velho cadê ele, nego tá acuado, menino agora é um formigueiro, viu é isso aí, moçada tá acuado agora não arranca não, viu chá e obrigado, menino adeus, bicho, nego cadê ele, velho cadê ele, né cadê ele, nego cadê ele, velho cadê ele, nego cadê ele, nego cadê ele, nego cadê ele, nego é isso aí, moçada chá e obrigado, viu dá uma horada, galera formigueiro é isso aí viu não deixando um like se inscrevendo se quiser daqui pra frente nós mostramos a vocês viu se quiser alguma coisa daqui pra frente já vai tá mostrando a vocês cadê meu filho tamo junto viu tchau e obrigado vamos partir pra outra olha aí galera cavadinho do pé que a gente soltou um tempo atrás aí provavelmente aquário que os cachorros deu ali agora pode ter sido pebo viu ontem o que emburacou ali na carreira mas ali é morada de peba ele tá comendo por aqui galera aqui tem um cheijuzinho também mas é pouco aqui é pouco por isso não tá preservando viu vamos preservar vamos preservar a consciência bate consciência dói tamo junto viu tchau e obrigado se cachorro der alguma coisa nós mostramos a história mostrar pra vocês já com um tá de bom tamanho mas a deus querer aí pode acontecer mais acuado aí viu tchau e obrigado ali é onde se estendem um terro também onde mora um danado os cachorros tiram ele ali e a cor ali e a cor ali direto tem quem pega não e também e é isso aí moçada as varedinhas aí chega tá limpa de nada do danadinho do pé vou passar aí é isso aí menino tchau e obrigado viu e compartilhar esses vídeos aí galera vai bater visualização com força meu canal deu uma caída aí galera galera vamos ajudar o caçador velho tá debaixo de uma lua dessa não é fácil não mas o céu tá aí olha lá na cor um lá oi deixando também de formigueiro viu é isso aí se cachorro tá pronto para parar de querendo viu tão frio mas não tá com a venta caída não é isso aí isso aí obrigado viu tamo junto aqui ó imbu aí moçada é onde eu tenho que eu vim comer em boa aí e pra uma torna baiba braba ali e cachorro tá uma batidazinha ali fria mas já farei já viu eu não tenho boa aí os dinarinhos comer e só vamos cavar um aqui, meter o chadeco para cima aí, e é isso aí viu moçada, vamos passar ali agora na armadilha que nós fizemos, para ver se tem deu algum resultado, cachorro vamos embora lá ver, vou mostrar o resultado a vocês viu, o jacassara foi mais para soltar o teju, cachorro aproveitou e deu uma coada, trouxe os cachorros para não ficar em carro parado viu galera, chá e obrigado viu, é isso aí, tamo junto, cuida cuida moçada, vamos arrumar uma armadilha aí viu, mas até agora na área menina, botamos um taco de couro lá, que o teju entra aqui, ele escorrega, é isso aí viu, chá e obrigado, vai se passa um danadinho aqui pequenininho, um calanguinho, é isso aí viu, tamo junto, tem alguma coisa eu vou mostrar o resultado a vocês, cuida aí galera, segundo vestido aí viu, segunda vestidinha viu, já achou namorada, ô cachorro de vergonha, agora foi o Dic viu, o vermelho, cadê ele o Dic, pega ele o Dic, oi, cadê ele o Dic, ô aquara de rico menino, pra onde foi Dic, abaixo de uma pedra galera, eita, cadê ele o Dic, ô aquara de luxo, pega velho, no ar, iuu, ui, fã, grius, e o bicho tá ali viu galera, ué 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 ué, que que quer ué 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 ué, rarigão, corre eu viu galera, vocês viram aí, não foi, rarigão, rarigão, ué ui, przeka, olhe ué ué ué, pega legão, olha o queima ai galera, E é um tejú velho, viu, galera? Vai pro lado de te dar, galera Pega! Pega, amigo! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Que? 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 Cadê ele agora? Pega ele! Pega! Eita! Teju velho do caceta! Pega! Dá uma pausa aqui galera! Muito urtiga viu? Olha lá galera! Tá com o ovo viu? Ô Teju velho menino! Não sei se tem pra vocês verem no vídeo aí mas... Botaram na brecha de pedra lá... O bicho pulou viu? E o negão velha com o ovo! É isso aí moçada! O chá é obrigado viu? Vamos dar uma conferida ali! Ô aquário de luxo! É assim que se esquenta cachorro galera! Pega ele! Vamos lá! Vou dar uma olhadinha! Olha só que tem alguma... Maribona! Mais de elo velho! Pega ele meu filho! O acesso é difícil moçada! Aparentemente galera é um Teju grande viu? Cadê filho? E o bicho mano? É isso que ele tá vendo o bicho ali? Pega nego velho! Pega nego velho! O que é que ele tá vendo? Cadê ele? Cadê ele? Pega nego velho! Pega nego velho! Pega nego velho! Pega o bicho! Pega o bicho! quando uma cor outra curva viu é desse jeito pronto para parar de querer bastou uma noite ali dar uma pausa aqui para mostrar uma coisa a vocês de mim tá dando início aos trabalhos aí viu aí está longe não agora mas aqui é ruim viu o acessão como é que é minima a dele velho A câmera não se aflojar. Soa obrigada. Tomemos o suporto. Os filhos estão me assustando. Você está aqui. Está ficando aqui. Está ficando aqui o bicho. isso aí viu a demanda trabalhada boa olha o acesso é ruim demais isso aí viu cheio obrigado um pouco mais o resultado da roça já ia acabou de pular acabou de pular o bicho eita pega no capo pega no capo pega no capo eita a porra aí obrigado viu daqui a pouco eu mostro o resultado a vocês é galera infelizmente pegou no campo viu esse cachorro acolou na brecha de pedra lá em cima ele pegou descendo para cá eu cavei aqui olha o cachorro novo como fica tá vendo oh qualidade e o negão aí olha aí a máquina a máquina aí ele e o dico viu correu muito não olha aí galera olha vocês podem ver aí onde ele tava aí deu tempo não viu deu tempo não deu pegado não o bicho pulou e os cachorros emendores descendo aqui foi difícil para ele viu mas isso aí foi parte da caçada galera não queria matar de jeito nenhum Deus sabe todas as coisas mas pulou e os cachorros pegou ali eu não tenho grande galera mas cadê ele não não queria matar não galera olha aí como vocês podem ver eu não tenho graúdo mas não queria matá-lo não galera Deus sabe todas as coisas mas correu na frente dos cachorros aí galera só foi o que deu viu só foi o que deu cadê ele olha uma máquina que vai dar boa aí galera é isso aí viu aconteceu mas nem por isso deixa o like não viu mete o dedo no like duas aqualas três no caso né lá de baixo já deixou no formigueiro essa na pedra que ele pulou caiu aqui esse buraco aí eu cavei pulou e os cachorros pegou ela no campo e é isso aí viu tamo junto tchau e obrigado ô os cachorros menino é só dar um esquento galera aqui não vai pra muito longe não galera primeira vez que acontece isso eu pensei que eles iam acuar de novo primeira vez que acontece isso eles pegam no campo é isso aí né então no mato tem que caçar tchau e obrigado viu quem gostou do vídeo vai comentando aí compartilhando com os amigos metendo dedo no like pra ajudar nós aí e é isso aí pro vídeo não ficar muito grande liãozinho Dick Dayana e negão pronto preparado e querendo tchau e obrigado viu ô velho duro olha aí o gamela aí não queria não mas agora vai ter que ir pro frito tchau e obrigado viu tchau tchau